Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que o dia de vocês seja maravilhoso, que seja produtivo e abençoado, tá? Quem não estiver seguindo a gente, segue lá no Twitter, arroba Daniel Barros 38, no Instagram, arroba Expresso Conservador e você também pode ver no Facebook, Expresso Conservador, tá? Nós temos uma página lá, então é o modo mais fácil da gente se comunicar, além disso temos grupo no WhatsApp, que o link está aí na descrição, é só acessar também, tem umas regrinhas que a gente colocou lá para evitar confusões no grupo, tá? Então é só seguir as regras e você vai conseguir interagir comigo, interagir com pessoas que estão comprometidas com o Brasil e que vão trazer informações aí a todo momento, tá bem? Eu falei há um tempo atrás, uns dias atrás aí, não tem um mês, falando sobre o aumento de impostos em São Paulo. Depois eu falei sobre as maldades que o governador vem fazendo, como retirar a gratuidade de idosos no transporte público, idosos de 60 a 65 anos, perderam o direito a essa gratuidade, tanto na cidade de São Paulo como no transporte intermunicipal, tá bem? Então ele mexeu com os idosos, ele aumentou impostos que vão aumentar o preço, por exemplo, da carne, do ovo, do leite, suco de laranja, derivados de leite, tudo isso vai sofrer aumentos. carros usados sofrerão aumentos, o imposto na compra de um carro usado vai aumentar cerca de 207%, é uma brincadeira de mau gosto, é uma maldade atrás da outra que ele faz. retiraram a gratuidade, aumentaram os salários do prefeito de São Paulo em 46%, aumentaram o salário de secretários em 50 e, se não me engano, 56 ou 57%. É um pacote de maldades que não tem fim, apenas aumentam, aumentam impostos. eu vou dar um exemplo muito simples, imagine que você ganha 5 mil reais, certo? Você consegue comprar uma carne, você consegue comprar, se aumentar, você vai sentir um pouco? Vai, mas vai conseguir continuar comprando. Agora pensa naquela pessoa que, uma família simples aí, 4 pessoas, e que tem como renda um salário mínimo, que é uma grande parcela da população, ou mesmo que seja o salário médio, 1.400 reais, pensa o impacto que vai ter na alimentação dessa família, o aumento da carne, o aumento do leite, o aumento de derivados de leite, o filho não vai poder comer um Danone, o filho não vai poder tomar um Yakult, nada disso, vai diminuir, porque o preço final vai aumentar, e não é porque o produtor está querendo lucrar em cima, não. Quem está querendo lucrar e estará lucrando em cima, é o governo do estado de São Paulo, que é governado pelo pior, olha, eu não consigo encontrar palavras, ele é um subnitrato de pôr de fezes, é impressionante a incapacidade dele como governador, e ele que se diz gestor, está acabando com o estado de São Paulo, vai diminuir o consumo, os produtores estão organizando um tratoraço, para hoje ainda, e eu espero que seja grande, que é para ele sentir o impacto, ele está fazendo o povo paulista de palhaço, ele está fazendo o povo de trouxa, aumentando impostos, eu vou colocar algumas coisas aqui, para você ter ideia, o pacote de maldade deles, sabe, medicamentos vão ter aumentos, eu já sou contra impostos sobre medicamentos, o medicamento tem que ser o mais acessível possível, para a população, principalmente porque temos uma grande parcela da população, que é de baixa renda, teria que ser o mais acessível possível, mas ele quer dificultar o acesso, eu vou colocar a primeira matéria aqui para vocês verem, preço de medicamentos genéricos aumenta em São Paulo, após mudança em cálculo do ICMS, a associação estima que os genéricos fiquem de 3 a 5% mais caros no balcão das farmácias, remédios devem ter aumento a partir de 15 de janeiro, que é quando vai mudar a alíquota, quando passa a valer a nova alíquota, pacote de ajuste fiscal da gestão Dória, aprovado na LESP, alterou o valor do imposto para genéricos de 12 para 13,3%, tá, então medicamentos terão, terão aumento, mas não para por aí, aumento de impostos em São Paulo encarece remédios para tratamento de câncer, AIDS e mais, além de encarecer os remédios, ele está encarecendo também o tratamento. Um manifesto assinado por 8 entidades que representam empresas da área de saúde, consta que a extinção das isenções de ICMS em São Paulo irá significar um aumento de 18% nos valores dos remédios para tratamento de tratamento de câncer, diálise, AIDS, gripe, H1N1 e demais doenças, e ainda deixar os equipamentos médicos hospitalares mais caros. O pacote de maldade deles é sem fim. E o pior de tudo, tem gente que defende um canalha desse. No mês de outubro, a Assembleia Legislativa de São Paulo foi favorável a um pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governador João Dória, que colocou fim nas isenções de ICMS. Francisco Balestrin, o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Demais Estabelecimentos de Saúde de São Paulo, disse que desde 1999 era garantido pelo governo a isenção do ICMS para diversos produtos de saúde. Ele vai recortar, vai cortar essa isenção. Ele cortou, por exemplo, 80% das isenções de IPVA para pessoas com deficiência física. Está certo? Aumentou o IPVA de 3% para 4%. Aumentou o preço do licenciamento do veículo. Ele está encarecendo tudo. Ele está jogando tudo nas costas do povo. Arrancando tudo que pode do povo. Porque ele tem um plano por trás disso. Você pode apostar. ICMS aumenta em São Paulo e preço de remédios e tratamento pode subir em todo o país. Não basta. Não basta aqui em São Paulo. Ele tem que afetar todo o país. Ele tem que afetar os doentes do país inteiro. São Paulo já não é mais o suficiente para ele. Ele quer mais. Ele quer acabar com o país todo. Está aqui a data. 30 de dezembro de 2020 a reportagem. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que era zero para vários produtos do setor de saúde, vai passar a ter uma alíquota de 18% a partir de janeiro no estado de São Paulo. Os hospitais, clínicas particulares e laboratórios terão de repassar o custo. Realmente, eles não têm como arcar com um custo desse. Não têm como represar esse aumento. E o governador sabe disso. Ele sabe muito bem disso. Mas ele está cagando. Está pouco se lixando para o povo. Está pouco se lixando para os doentes. Ele está, sabe, se lixando para tudo. A intenção dele é ser presidente da república. Ele quer acabar com o estado de São Paulo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse presenciar um governador tão ruim. Um governador péssimo, horrível, ridículo. que está acabando com o estado onde eu nasci. Realmente, não imaginei presenciar uma coisa dessa. O povo tem que sair para derrubar esse homem do poder. Não pode deixar ele lá. Ele está acabando com São Paulo. Os hospitais, clínicas e laboratórios, particulares e laboratórios terão de repassar o custo para o consumidor final. Que somos nós. Aqui no Brasil, tudo é o consumidor final que paga o imposto. O que vai encarecer os tratamentos e os planos de saúde. Você que ainda consegue, com todo esforço, pagar um plano de saúde, provavelmente você vai ter que ir para o SUS, meu amigo. Porque o seu salário não aumenta na proporção que ele está aumentando os impostos. Você tem que comer. A comida vai estar mais cara. Como você vai pagar um plano de saúde mais caro? Você vai fazer o quê? Vai pedir um aumento para o patrão que muitas vezes teve que ficar mais da metade do ano fechado. Não tem como. Ele está acabando com São Paulo. Outro setor que será fortemente impactado será o de medicamentos. O consumidor irá pagar mais caro em tratamentos contra câncer, contra HIV, para fazer hemodiálise nos remédios genéricos. Os mais usados pela população de baixa renda. O foco dele é a população de baixa renda. Porque o aumento nos alimentos básicos afeta as pessoas de baixa renda. Uma pessoa que ganha 10, 12, 15 mil por mês e ele tem uma família lá com 4, 5 pessoas, ele não vai sentir o impacto do aumento no arroz. A pessoa que muitas vezes tem lá 5, 6 pessoas na família e ele consegue malemar um salário mínimo por mês, ele vai sentir o impacto. É ele que vai comer menos. Ele que vai ter problema de saúde por conta de uma alimentação precária. Ele está pouco se lixando para quem é pobre. Ele poderia aumentar outros impostos que não iriam impactar a população no geral ou nem aumentar os impostos. Uma vez que fizeram tanto que o governo federal ia ter que ajudar os estados, ou a ajuda aos estados, ele não achou o suficiente. Ele quer mais. São Paulo tinha apoiado a isenção fiscal aprovada no Conselho Nacional de Política Fazendária, ligada ao Ministério da Economia, com o fim da isenção do ICMS aqui. Todos os demais estados devem fazer o mesmo, implicando com o aumento de preços por todo o país. Para dizer assim, olha, está vendo? É o Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Ele está fazendo, eles estão fazendo isso justamente para o quê? Olha, joga a culpa no Bolsonaro. Aí o PT faz acordo com Baleia Rossi, nós vamos te apoiar, mas você tem que fazer o impeachment de Bolsonaro. Eles querem criar toda uma atmosfera, toda essa atmosfera para fazer o impeachment de Bolsonaro. Essa é a real intenção desse aumento. Não tem ajuste fiscal, coisa nenhuma. A intenção dele não é essa de maneira alguma. A intenção dele é o quê? Derrubar Jair Bolsonaro. Essa é a real intenção dele. Derrubando Jair Bolsonaro, automaticamente ele se considera um forte candidato para 2022, uma vez que nas pesquisas, Bolsonaro derrota qualquer um dos candidatos apresentados, tanto em primeiro como em segundo turno. A liderança de Bolsonaro, a popularidade de Bolsonaro, cresce a cada dia. No Nordeste, a popularidade dos socialistas diminui a cada dia. E eles estão preocupados com isso. Por isso, essa gana, essa loucura de querer derrubar o presidente, aumentando impostos, é uma palhaçada sem fim. Para isso, o STF não interfere. O STF não vai falar assim, olha, você não vai aumentar impostos, você não vai retirar as isenções. Se fosse Bolsonaro fazendo isso, estava tudo travado. No outro dia, já tinha eliminar e dando 48 horas para explicar o porquê de estar aumentando impostos. Mas, como é João Dória, o dono da LID, que tem apoio de mega empresários que nós vemos aí, que fazem parte do LID, que tem apoio do PCC, o Partido Comunista Chinês, que é, ele tem escritório da LID em Shanghai. É impressionante. A justiça aqui, nós estamos tendo uma tomada de poder via judicial. Enquanto isso, estamos aqui parados com reformas travadas, esperando que se mude o presidente da Câmara e que seja votado e que Arthur Lira vença para que possa avançar essas agendas de reformas para que a economia do Brasil deslanche se desenvolva. A que ponto nós chegamos, infelizmente? Espero que em 2022 a gente eleja um congresso que realmente tenha compromisso com o crescimento do Brasil e que possa peitar essa tomada de poder prejudicial que está acontecendo no Brasil. Tá certo? Um grande abraço aí e que Deus abençoe.